Concerto MEC, a revista de música clássica do seu início de tarde. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Concerto MEC, a revista musical do seu início de tarde. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados de hoje ao Concerto MEC, ao generoso público mais uma vez aqui conosco no Teatro do Cine e a você, especialmente a você em casa que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. O nosso programa de hoje trará o Concerto Selfie. É um projeto autoral de dois compositores e instrumentistas bastante atuantes no cenário da música clássica, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil inteiro. O oboísta Harold Emmett e o violonista Eduardo Kamenetsky. O conceito também contará com a participação da soprano Amanda Gonçalves e da narradora Phyllis Hilbert. As obras têm inspiração em temas que vão das regiões do Brasil, autores como João Cabral de Melo Neto e James Joyce. Nós vamos receber então, com muito carinho, Harold Emmett para a interpretação da primeira obra. Harold. Mas antes eu quero conversar um pouquinho com o Harold. O repertório de hoje, por favor, sente-se, pode ficar sentado. Ele é o espelho da história de um certo norte-americano que veio ao Brasil em 1973 para ser o primeiro oboísta da Orquestra Sinfônica Brasileira. E esse norte-americano jamais voltou para os Estados Unidos. Eu acho que a gente está falando com você, com esse norte-americano. Como é que foi essa história? Ser o primeiro oboísta de qualquer orquestra sinfônica não é fácil. É como você é atacante de um grande time de jogadores. Eu fui escolhido pela Isa Karubczewski, cheguei aqui, casei e fiquei aqui. Que bom que você ficou aqui. Mas eu creio que você manteve as suas raízes norte-americanas. Como a gente vai falar disso de raízes mais à frente? E a primeira peça que a gente ouve hoje, Sonhos do Nordeste. Você teve uma série de inspirações em viagens ao Nordeste. É isso também? Você se inspirou no Nordeste brasileiro? Sim. E esta obra é sobre sonhos do Nordeste. Primeiro, o movimento Andando como Jegui. O segundo movimento, Aboio. E o terceiro movimento é o tipo de frevo. Eu fui influído pelo meu primeiro amigo musical aqui, José Siqueira, grande compositor. Gerrit Peixe também faz parte da sua inspiração. Sim. Ok. Então vamos ouvir Sonhos do Nordeste para a obra para Aboé Solo em três movimentos. Andando de jegue, Aboio e Frevo. A interpretação de Harold Emmett Noboé. A todos, um ótimo concerto. Quando eu quiser, Harold. E eu vou ouvir Sonhos do Nordeste para a obra 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 para a obra. E eu vou ouvir Sonhos do Nordeste para a obra para a obra para a obra para a obra para a obra. E eu vou ouvir Sonhos do Nordeste para a obra 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 para a obra. Amém. 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 Tivemos então Sonhos do Nordeste, obra para o Boé Sole, em Três Movimentos, Andando no Jeg, Apoio e Frevo, na interpretação do próprio compositor Harold Emmett. Parabéns. E agora gostaria de chamar ao palco o violonista e compositor Eduardo Kamenetsky. Por favor, Eduardo. Eduardo, você e Harold apresentaram versões diferentes desse concerto Selfie, do projeto Música no Museu, no ano passado, 2017. E esse ano vocês apresentaram esse mesmo Selfie no Centro Cultural Midrash. Como é que surgiu a ideia desse projeto Selfie? De fato, vocês estão comemorando 35 anos da MEC-FM. De fato, a minha cooperação com o Harold começa há 35 anos também. Quando eu estava com o disco autoral e chamei para... Eu era admirador dele, na verdade. Eu era admirador, assistia os recitais dele de música de câmera. E há 35 anos atrás fizemos a primeira cooperação. E desde então a gente fez várias. Passamos a tocar juntos, fizemos trio, fizemos quarteto, quinteto. Ele criou vários eventos de música contemporânea. Nós participamos juntos. Eu criei outros em cima do trabalho dele, outros em cima do meu. E sempre a gente tinha cooperação. Trilhas. Participavam sempre um do trabalho do outro. Até que nesses tempos, novos tempos que nós estamos, que não são exatamente de muita prodigalidade do ponto de vista de patrocínio, essa coisa, nós resolvemos fazer o Selfie, que seria uma versão reduzida, nós mesmos tocando nossas próprias composições, sem um grupo muito grande, sem orquestra, sem conjunto grande, sem câmera, fazer uma coisa bem camerística. E que a gente poderia então trazer várias composições de vários projetos e tocar juntos ela com prazer ainda. E depois fizemos só eu e ele. Primeiro só duo, só álbum e violão. Depois, por sugestão do próprio Harold, nós resolvemos enriquecer e trazer a Phyllis Huber e a Amanda Gonzalez. Alguns casamentos são natimortos. A de vocês já tem 35 anos. Que bom! É, se fôssemos imaginar que isso é um casamento, ele realmente é um dos mais longos que eu já tenho conhecimento. É um casamento musical bom, né? Eduardo, o Harold se inspira no Nordeste, em compositores brasileiros. E você? Eu me inspiro no Leste, em compositores europeus. Mas não tô brincando. Eu também, eu sou brasileiro, nascido no Brasil, e me inspiro em vários compositores. Eu, como eu trabalho com trilho, eu tinha te falado isso até, eu tenho que ir de um, às vezes, de um extremo, eu vou de Schoenberg a Zeca Pagodinho, sem problema nenhum. Então, eu vou a extremos... Com muito conforto. Com conforto. Com conforto. Então, eu me inspiro em vários. Aqui, no caso, em compositores de fronteira, gaúchos e tal, tem uma inspiração muito grande também para mim, claro. Por questão também de demanda profissional. Eduardo, a próxima obra que a gente ouve de vocês é a Suíte Gaúcha para violão solo. E esse tema foi composto para minissérie, baseada na obra de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Sim. Acrescentando esses temas, ficaram na série, que circulou em mais de 100 países, e todos os temas são temas do personagem Capitão Rodrigo, que tocava violão. Você bate recorde em trilhas de televisão para minisséries e para cinema, não? Muitos. Tem muitos. São 30 anos de trabalho nessa área. Muitos. E muitas delas eu tive o aboé do Heros também junto. Que bom. Vamos, então, conferir a Suíte Gaúcha para ver no solo. Eduardo Kamenetsky, quando quiser. oºo Obrigado. dê Amém. 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 E essa então foi a suíte gaúcha para violão solo e esse tema foi composto para a minissérie baseada em Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. E a seguir nós vamos ter a primeira obra com a soprano convidada para o programa de hoje. Esse concerto será uma obra para violão, oboé e soprano. Harold Emmett e Amanda Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Amanda, ao concerto MEC. Muito obrigado por ter vindo. Mas antes de a gente apresentar a próxima peça, a gente gostaria de saber como é que você se integrou a esse grupo. Por favor. Oi. Então, eu acabei sendo convidada. Eu encontrei o Eduardo na Escola de Música, onde eu curso bacharelado em canto lírico. E ele ouviu minha voz e perguntou se eu gostaria de participar nas apresentações dos dois. E você aceitou prontamente. Sim, claro. A gente conversou um pouquinho lá atrás e eu lhe fiz a pergunta. Onde você se sente mais confortável? Até o Eduardo veio e complementou. Você se sente mais confortável? Confortável no canto lírico ou no canto que você vai executar agora? Esse está dentro do canto lírico, vamos dizer assim. Eu ainda uso a técnica do canto lírico. Então, para mim, é mais confortável. E todos ficam muito confortáveis com isso. Então, nós vamos ouvir de Eduardo Kamenetsky sobre um texto de João Cabral de Melo Neto. A obra O Deserto. Quando quiserem. Boa sorte. No deserto, entre a paisagem de seu vocabulário, Anfion. Anfion. Ao ar mineral isento, mesmo da alada vegetação. No deserto, fogem as nuvens, trazendo no bojo as gordas estações. Anfion. Entre pedras como frutos esquecidos que não quiseram amadurecer. Anfion. Anfion. Como se preciso o círculo estivesse riscando na areia. Gesto puro de resíduos. Respira o deserto. Anfion. O tempo clarou como na fonte e na fábula. Nada sobrou da noite como ervas entre pedras Ali é uma terra branca e ávida como a cal Não há como por voce tristeza como um livro na estante Ao sol do deserto e no silêncio atingido como a amêndoa, sua flauta seca Sem a terra doce de água e de sono, sem os grãos do amor trazidos na brisa, sua flauta seca Como alguma pedra ainda branda ou lábios ao vento marinho Sua mudeza está segurada, se a flauta seca Terá de mudo cimento, ou será um bolso A concha que é o resto de dia de seu dia Pesando o ar, passará pelo relógio como de uma faca Sua mudeza está segurada, se a flauta seca Será de mudo cimento, ou será um bolso A concha que é o resto de dia de seu dia Exato, passará pelo relógio como de uma faca ao fim Tivemos então o deserto de Eduardo Kaminetsky Sobre o texto de João Cabral de Melo Neto Para canto, oboé, violão Na interpretação do próprio compositor ao violão O oboé, Harold Emmett E voz, Amanda Gonçalves E na sequência a gente ouve três vocalizes O primeiro composto por Harold Emmett Em homenagem a Amanda Gonçalves E os dois seguintes são composições de Eduardo Kaminetsky Vamos ouvir? Para canto, oboé, violão A CIDADE NO BRASIL 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 O DIA TODO OSSO BARULHO DAS ÁGUAS FAZENDO MÃO Monchoa, monchoa. Triste como o gaivota que em seu solitário voo percebe os apelos dos ventos, o monotono, o monotono. Os ventos cinzas, os ventos frios sopram por onde eu vou. Osso barulho das águas longe, distante o dia todo, a noite toda. Osso barulho das águas Osso as águas as águas a ida a volta a ida a volta osso a osso a osso a osso a osso a Do passado oscuro a criança veio de alegria e de dó partiu-se o meu peito. Tranquilo em seu berço o bebê se acolhe possam dor e amor descerá-se aos seus olhos. Sopro de vida nova o vidro embaça o mundo que não era já vem e passa. A criança dorme um velho partiu pai que abandonei perdoe seu filho Muito obrigado, Phyllis. Essa foi Phyllis Hilbert e Harold Emmett. Ao Alboé nós ouvimos Joyce, poemas de Harold Emmett. Harold, o Bloomsday na realidade não só comemora James Joyce na Irlanda. é o único país a festejar um personagem de um livro que é o Ulisses de James Joyce. Não é verdade? Sim, sim, sim. Perfeito. Exatamente, sim. E durante esta época dos estrangeiros mudando para outros países isto é muito interessante que ele entre outros era um estrangeiro morando na outra cultura, outro país. Exatamente, quando eu conversei com você no princípio o James Joyce passou parte da sua vida grande parte da vida se não a maior parte da vida expatriado. Como você que está no Brasil não expatriado, claro. Agradecemos os americanos por ter mandado você para a gente aqui. Eu acho que o princípio me deu uma outra visão do mundo, uma outra cultura. Antes daqui eu morava em África do Sul tocando do orquestro, Israel e Alemanha estudando, tocando. E aqui cada país tem a cultura deles e do início eu vou se questionar, você está fora da água mas sempre tem alguma coisa fora do lugar mas você precisa tentar adaptar e pode contribuir e pode aprender. E é importante se manter raízes a sua identidade própria que foi muito importante para o compositor o James Joyce para fazer a sua obra manter a identidade própria. Exatamente. Está vendo? Nós vamos ter agora uma série de choros e quem vai falar sobre esses choros? Eduardo? Você quer anunciar por favor? Nós vamos fazer dois choros que na verdade eles teriam um fundo social ou cultural ou até político mas na verdade não é político de fato. É genérico. Nós temos o Chorando em Bangu 2 cujo título deve esclarecer é do Harold Eme Chorando em Bangu 2 onde as pessoas podem chorar por ter feito alguma coisa. Não, você pode chorar do lado de fora também, né? Também. E temos depois o Choro Comunista. O Choro Comunista é uma história curiosa porque foi um tema originalmente que eu criei. O Chorando em Bangu 2 é do Harold Eme e o Choro Comunista é o tema originalmente que eu criei lá há 35 anos atrás. E o Harold, depois nós tocamos em um programa de música de trilha desses programas, foi na Sala Bada em Pau. aí eu chamei o Harold, eu tinha esse tema lá e ele, esse tema é maravilhoso eu sei, é um tema de filme. Ele disse, não, o tema é ótimo eu quero fazer uma segunda parte para ele. Não, não quero não. Ele queria que eu fizesse a segunda parte e eu não fazia a segunda parte nunca. Ele fez a segunda parte do Choro. Ele disse, não, precisa da segunda parte. Ele disse, tá bem, precisa da segunda parte. e aí ele criou a segunda parte e esse se tornou, o Choro Comunista se tornou uma parceria nossa então. É uma composição minha e dele, entre outras. Essa é uma parte grande. Tem poucas até, a gente faz muita coisa com música dele ou minha, mas nossa, há poucas. Essa é uma delas. Então vamos conferir Chorando em Bangu 2 e Choro Comunista quando quiserem. Vamos conferir Chorando. em Bangu 2 Estrela Amém. 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 Eu posso arriscar? São duas composições atemporais e apolíticas. É verdade? Obrigado. Bom, Eduardo, o choro chega a você como uma reinvenção a partir de Heitor Vila-Lobos ou você teve outros caminhos para chegar ao choro? Eu... Perdão, Eduardo. O choro, para mim, é nativo, né? O choro é nativo. Então, Vila-Lobos também. Na verdade, eu já nasci com a obra do Vila-Lobos. Então, o Vila-Lobos fazia choro. Então, eu também fui fazer choro com ainda... Bem novo ainda na casa do Maurício Carrilho. Então, a gente... Choro, eu vivi. Eu choro muito. É parte integrante de você. Eu não fui chorão porque foi uma fase. Depois, mas eu continuo. O choro continua dentro da gente ali. Felizmente. E, Harold, você ao longo do programa, você faz e fez homenagens. Esse Chorando em Bangu é também uma homenagem? Foi a minha sorte entrar no mundo do choro por causa do Sérgio de Pina. Ele me chamou e eu comecei a tocar chorinho que me relaxou muito desse mundo sinfônico. E eu aconselho todo mundo a fazer isso. Que bom. Bom, na sequência nós vamos ter duas obras em primeira audição. Silhueta de Marfim, no Carmafeu, de Eduardo. E Noturno para Noel Devos, música de Harold e letra de Eduardo. Mais uma pergunta, Eduardo, para você. Você não está livre hoje. A sua atuação como letrista. Nesse caso, eu atuei como letrista em duas ocasiões. Na própria Silhueta, o texto é meu. E o Noturno. O Noturno veio de uma solidariedade profunda, que o Harold dedica essa peça ao Noel Devos, que eu costumava assistir nos recitais antes de a gente cooperar. Como ele disse, eu era fã dele, do Harold. Então, eu via o Harold com o Devos. Muitas vezes tocaram juntos e... Eu não privei pessoalmente, como ele, do Devos, mas tinha essa solidariedade muito grande. E quando o Noel se foi esse ano, ele fez o Noturno, dedicou ao Devos e eu, em sinergia, coloquei a letra para que pudéssemos ter, então, o texto junto e a Amanda pudesse cantar conosco também essa peça. Amanda Gonçalves de volta conosco, muito obrigado. Amanda, mas eu vou fazer uma pergunta a você antes de você começar. A gente estava conversando ali atrás. Você se sente mais confortável em que língua para fazer o canto lírico? Italiano ou alemão. Português é bem difícil. É uma língua quadrada para o canto lírico, em grosso modo. Pode-se dizer que sim, mas eu acho que as vogais no italiano, por serem mais abertas, elas facilitam o canto lírico, entendeu? E é claro que existem regras da forma correta, da pronúncia e tudo mais, mas em questão de se sentir confortável, eu prefiro essas duas. E a Amanda também estuda línguas, é verdade? Sim, sim, é obrigatório. Você faz italiano, francês? Alemão e eu também estudo espanhol. Que bom. Então nós vamos ouvir Silhueta de Marfino Camafil, de Eduardo Kamenetsky, e Noturno para Noel de Vos, música de Harold Emmett e letra de Eduardo Kamenetsky. Quando quiserem. Música As gavetas e caixas e papéis Ele carrascos tentavam camaféis A memórias desviadas por histórias São de um tempo que a memória esqueceu São de marrem, como um jardim Flores, joias que armaram mil botões em minha Música As gavetas e caixas e papéis As gavetas e caixas e papéis O camaféis As gavetas e caixas e caixas e caixas As gavetas e caixas e caixas e caixas Ele carrasco em mim Forra o memória em meu botões em minha Cidade e caixas e caixas de caixas e caixas E caixas e caixas e caixas O camaféis que caixas, caixas e caixas e caixas Obrigada. 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 Traz de longe o seu cantar e nos espelha, agora estamos sós, ouvindo seus após, que só por outros dias encontrar. Obrigada. 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 dos autores e da soprano Amanda Gonçalves, infelizmente aquele momento que a gente não gosta muito estamos chegando ao final do concerto MEC infelizmente eu preveni a vocês a gente volta no dia 9 excepcionalmente semana que vem não faremos o concerto MEC ao vivo e quem será a atração, quem serão as atrações para a semana que vem, no dia 9 de julho trio de sopos carioca com a participação do violonista João Soto e eu vou agradecer aos nossos convidados Harold Emmett, Eduardo Kamenetsky Amanda Gonçalves e Phyllis Schilber pela participação de vocês aqui no concerto MEC sejam todos muito bem vindos Aplausos 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 Obrigado.